Que viagem é essa, véi? Então, eu vou fazer esse vídeo explicando como foi esse filme, que pra mim é o melhor filme, não, é o melhor filme de 2016, que o melhor vai ser Piratas do Caribe, tá, então, e Transformers, então, bora aí! O primeiro, todo mundo, os cientistas chegam lá na ilha, beleza, pá, e tá tendo uma, a primeira guerra, a segunda guerra, a segunda guerra, e tá tendo a segunda guerra mundial, beleza, os dois caras caem na ilha, um de um país, outro de outro, beleza, os dois tão lá brigando, pá, samurai, piu, 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 os caras vai pra matar, o japonês vai pra matar o maluquinho e aparece, O punk Daí, os caras vai e acaba essa parte, beleza, beleza, chegou e tem um general cuzão, ele é o general mais cuzão, atuado pelo Samuel Jackson, beleza, ele tá, acabou a guerra, ele vai voltar pra casa, mas antes, um cara liga pra ele, meu, você vai aqui na ilha, beleza, parça, e fechou o contrato, daí, no meio do bagulho, todos os helicópteros saem do navio e vai indo Os helicópteros vai saindo tudo do navio e começa a esperar aquela tempestade, tipo, meu, tudo caindo, pá, aqueles, os helicópteros quase caindo no bagulho e girando, pá, e o Samuel Jackson com aquela cama toda aparece que fumou um beck nervoso, erê, então, Icarus, pai, o pai do Icarus deu uma, uma asa de cera pra ele e Deus, e o homem deu asas de ferro pra gente, beleza, trocando uma ideia e do nada aparece aquela ilha, a ilha mais bonita que eu já vi em toda a minha vida, tipo, Meu Deus, é muito lindo, tá ligado? Os caras vão fazer o que pra provocar? Vai e começa a tacar a bomba e fala, não, não, só pra ver a densidade da terra, blá, blá, começa a tacar a bomba e os caras tão mal felizes, daí do nada, vem aquela árvore Isso aí foi a árvore, tá? E vem a árvore e acerta o helicóptero Meu, aquela cena foi épica, daí aparece o Kong subindo de novo, mó brutão, ó, como que é? Como que é, Dani, o que você falou? Que é o mão da porra Que é o mão da porra, mano, que é o mão da porra, é o macacão da porra Lim, velhudo, todo cheio de cicatriz de dinossauro, pá, bonitão, velhudo Até que daí ele começa a destruir todos os helicópteros, como no Kong do filme antigo, ele destruindo todos os helicópteros Ele destrói todos, e tipo, não sei como os caras ficavam vivos ainda, mas ele destrói todos E o que acontece? O Samuel Jackson fica com birra do Kong Ele fica tipo numa asneira lá que ele quer matar o Kong de qualquer jeito E o que acontece? Na hora que ele destruiu todos os helicópteros, ficou tipo, gente ali, gente aqui, gente ali E tudo esparramado, então Eles tinham que agrupar o grupo Daí ficou o grupo mais forte, ficou o grupo do Samuel Jackson Todo fodido lá, e eles estão indo atrás Das munição, porque ele quer matar o Kong Mas aí até agora ele falou que tava procurando um maluquinho Pá, e os caras de um grupo Fala assim, a gente tem que chegar até o norte da ilha Que lá tava o bagulho de resgate Sul Não, o norte era difícil de ir Então, que era onde tá Tem que chegar no norte, beleza E o grupo tá indo pra lá, o Samuel Jackson Não, não, espera aí, mano Bora lá fazer um bagulho aqui, um esquema nervoso E até que eles se encontram no grupo E até que esse grupo acha um maluquinho que tá ali desde Que é um maluquinho que tava na primeira cena do filme Que é o soldado Que tá lá desde 44 Tá há 28 anos preso lá, porque eles estão na guerra do Vietnã E ele começa a contar a história do Kong Porque o Kong não é o pior Ele é o rei, ele é o deus da ilha O Kong protege todo mundo Porque tem humanos nessa ilha Ele protege E aparece o Kong lutando com os largatos Tipo, os largatos Eles só tem duas patas E um rabo, tipo, muito monstro Eles são Mano, eles são foda Aqueles largatos Eu torci pros largatos Mas o Kong também Daí mostra o Kong lá Betendo a porrada nos largatos Os largatinhos Tipo, eles são largatinhos Ele, claro Matava, quebrava os pescoitos Tipo, de boa E até que o cara fala assim Os largatos Ele só consegue matar os largatos pequenos Ainda tem o grandão Mano, a gente falou que tem grandão Eu falei, caralho Olha o bicho vindo, moleque Olha o bicho vindo E o Samuel Jackson, não satisfeito Falando, vamos matar essa porra E pega todo mundo do grupo E força eles e chum Porque senão ele ia matar O resto que não queria Uma parte do grupo vai pra um barco Que eles começam a construir E fica esperando eles Beleza, porra? O Samuel Jackson vai Pega todas as munição E prepara uma armadilha pro Kong Eles vai e coloca Galão de gasolina Ele taca na água Pra ficar tipo A gasolina, a água Daí eles vão botar fogo Daí beleza Tudo preparado O Samuel Jackson vai E estoura um monte de bomba Ele estoura um monte de bomba Daí vem o Kong Tudo brutão Bo 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 E olha pro Samuel Jackson Fica aquela cara tipo Beleza E o que acontece Na hora que eles estouraram As primeiras bombas Eles não acordaram só o Kong Eles acordaram os lagatos pequenos E os lagatos pequenos Ficam tipo num subterrâneo Como se fosse uma terra oca Além de acordar o Kong O que que eles acordaram? O largato Mano O lagato era bruto Bruto, mano Tipo Bruto Tipo tinha uns lagatinhos E tinha uns lagatão Tá ligado? Muito bruto Ele era quase o tamanho do Kong Nossa menina Olha que menina bonita, mano Você é louco, parça Tinha um menina mó bonita ali Até que o Samuel Jackson vai E coloca fogo na água E o Kong começa a pegar fogo E começa Tipo a gritar Não, ele não grita Mas tipo ele fica tipo Todo Até que ele vai e cai Bum Na hora que ele cai Os caras colocam um monte de bomba Embaixo dele Pra matar ele Daí na hora O lagato sai do subterrâneo Bum E eu falei tipo Mano Fudeu, mano O lagato vai matar o Kong Já era Fudeu tudo Daí o Samuel Jackson vai E olha pro lagato E fala Uau Oh my god E olha pro Kong E o que que ele faz Em vez dele soltar o Kong Ele aperta o botão pra explodir Na hora que ele aperta o botão pra explodir O lagato vai lá E esmaga ele Que nem um inseto Mano Daí o Kong vai E levantou Na hora que ele levanta Ele tá muito fraco O lagato já vai E coloca a cabeça dele no chão E esparrama a cabeça dele no chão Eu falei Mano, fudeu O Kong tá morto O Kong tá morto E o Kong tá muito fraco E ele acabou esmagando a cabeça O lagato acabou esmagando a cabeça dele E vai atrás dos maluquinhos que tá correndo Tipo, em vez dele matar o Kong logo Ele vai atrás dos maluquinhos que tá correndo Beleza Daí tem um maluquinho que Eu quase chorei Na hora que ele fez isso Ele tava cheio de granada Aqui no peito E ele fala Pode ir, gente Que eu vou Ficar e salvar vocês E eu Não, não, não Daí ele vai e pega duas granadas assim E tira o cuspinho E fica bem, lagato E o lagato olha O lagato vai vir E dá uma rabada Uma hora que voa lá nas pedras E explode E não adiantou nada ele ter morrido Pro grupo, tá ligado? Porque o lagato não comeu Só zoou ele Daí na hora que o lagato vai pra comer a mulher O Kong chega Com um pedrão na mão Tipo, mano Muito pedrão Na hora que ele chegou Eu falei Ó o gás, mano Porque, meu Era igualzinho Ó o gás Daí o lagato caiu lá no chão E o Kong começou Batia daqui Tomava de lá Batia daqui Tomava de lá E, mano Era porrada, porrada Até que o Kong pegou ele assim E bateu na cabeça E o lagato caiu Daí eu falei Mano Beleza Daí na hora A mulher que tava Que é a mulher do filme Que é a dama Que meio que deixa o Kong mais boa Ela se afoga E começa a afundar Daí o Kong vai lá Pega ela do mar E segura na mão Ele olha E o lagatão vem e pula E engole o braço do Kong inteiro Tipo Parece uma garganta profunda mesmo Tipo, engole até aqui E a mulher tá na mão Dentro do lagato Ele começa a puxar Começa a bater O lagato não quer soltar Daí do nada Ele puxa Blum Solta a língua Com o intestino e tudo E o lagato cai que nem Um saco de bosta Blum E o Kong abre a mão E tá na mulher todo mundo Eu falei Mano, quebrou a mulher Tô aqui Já era Quebrou a mulher Mas não O Kong foi Deixou ela na margem do rio E foi embora Parecendo um deus Ele foi embora assim Eu fiquei tipo Caralho Mano Cara É foda Ou a mão da porra E o Kong continua sendo O rei da ilha E o lagato Se fudeu Tá ligado Fala galera Trazendo aqui no finalzinho do vídeo Uma coisa que Eu quero falar Eu amei fazer Estilo de vídeo Eu tô terminando de editar ele agora Vou mostrar aqui pra vocês Terminando de editar ele aqui agora E é assim Foi um vídeo Gostoso de fazer Não um vídeo trabalhoso Que dá muito trabalho A edição Que dá muito trabalho Não um vídeo gostoso de gravar Então eu quero saber O que vocês acharam Deixa aí nos comentários Se o vídeo tá legal Se vocês acham O que eu devo melhorar Que filme que eu devo trazer Que eu tenho que assistir E vocês querem ver Então Deixa o dedo no like Pra mim ter uma ideia Eu quero 10 mil likes nesse vídeo Todas as minhas estão sendo batidas Então eu quero 10 mil likes E também eu quero falar Eu tenho as minhas redes sociais Instagram Facebook E Snapchat São as três que eu uso Então Eu vou escolher Uma pessoa De cada Rede social Pra mim fazer Um Um Meio que uma facecam Poder conversar com as três pessoas Essas três pessoas Vão ser meio que privilegiadas Vão poder Fazer perguntas pra mim Vão poder me ver Na facecam Então eu vou fazer assim Em todas as minhas fotos Vocês Colocam a hashtag Gui 100k Hashtag Gui 100k Beleza? Porque vai ser assim Que eu vou escolher uma pessoa Eu vou ver o que eu vou fazer Eu vou fazer um sorteio Todas as pessoas que tiver Que colocar a hashtag Gui 100k Ou nos comentários Ou no Facebook Instagram E Snapchat Eu vou escolher uma dessas pessoas E vai poder fazer uma facecam Comigo Ou não queira fazer Você vai ganhar e não queira fazer Então Segue no meu Instagram Que é Gui Nobre YT Segue no meu Snapchat Que também é Gui Nobre YT E vai no meu Facebook Que é Guilherme Moraes Vai estar aqui na descrição Todas as minhas redes sociais Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu adorei fazer esse estilo de vídeo Então Valeu Deixe seu like 10 mil likes É nóis Falou Fui